O Johnny! Vem cá, vem cá, deixa eu te pegar, deixa eu te beijar Te levar pra cama e fazer amor E fazer amor, fazer amor, fazer amor Vem cá, vem cá, deixa eu te beijar Te levar pra cama e fazer amor E fazer amor, fazer amor, fazer amor Há muito tempo eu tô ligado em você Te vaquerando mesmo sem você saber Meu coração bate forte ao te ver Até parece que ele vai enlouquecer Tô na balada esperando por você Bebendo todas, ansioso pra te ver É tudo ou nada, hoje à noite eu vou saber Direto ao ponto eu vou falar pra você Vem cá, vem cá, deixa eu te pegar Deixa eu te beijar, te levar pra cama e fazer amor E fazer amor, fazer amor, fazer amor Vem cá, vem cá, deixa eu te beijar Te levar pra cama e fazer amor Fazer amor, fazer amor Vem cá, vem cá, deixa eu te beijar Vem cá, vem cá, deixa eu te beijar Vem cá, deixa eu te beijar É tudo ou nada, hoje à noite eu vou saber Vem cá, deixa eu te beijar, te levar pra cama e fazer amor E fazer amor, fazer amor Vem cá, vem cá, deixa eu te beijar Amor, fazer amor, fazer amor Vem cá, vem cá, deixa eu te pegar Deixa eu te beijar, te levar pra cama e fazer amor E fazer amor, fazer amor, fazer amor Vem cá, vem cá, deixa eu te beijar Te levar pra cama e fazer amor E fazer amor, fazer amor, fazer amor Selecção Valeu gente, valeu